É, é, é já DJ AVR, um moleque é o peuxão frio Vamos a ir ao pão, vamos a ir a pão E o dia velho do plano, e a machucar tudo em golpe Não pode ouvir o bichinho, e a machucar tudo sim E o dia velho do plano, e a machucar tudo sim E o dia velho do plano, e a machucar tudo sim E o dia velho do plano, e a machucar tudo em golpe Não pode ouvir o bichinho, e a machucar tudo sim E o dia velho do plano, e a machucar tudo sim E o dia velho do plano, e a machucar tudo sim E o dia velho do plano, e a machucar tudo sim A CIDADE NO BRASIL